Não, não bate papo não, porque senão daqui a um tempo vocês pegam aí alguma coisa. Ó, viu o que eu falei? O que eu falei? Eu falei que você ia pegar um raio. Ei, sims, aqui é a Gabi, estamos aqui com mais um episódio da Gameplay, Lua Crescente. Eu sei que a gente tá passando por muitos perrengues desde que começou essa Gameplay e de primeira mão eu quero agradecer a todos vocês pela paciência e pela compreensão. Então, afinal, né, nada na vida tem como a gente controlar 100%. E ainda que a ideia do jogo seja essa, né, que a gente tenha um controle ali sobre a Gameplay, sobre os mundos, os personagens, as histórias, a gente sabe muito bem que o The Sims é de longe, né, perto de algo que a gente consiga dominar aí totalmente o controle. Então, aconteceu muita coisa, como vocês acompanharam ali na comunidade. E, infelizmente, né, isso me deixou um pouco abatida aí por uns dias. Mas eu estou voltando aqui aos poucos, tentando, né, contornar essa situação com vocês, com a Duda. Quero agradecer todos vocês aqui. E é isso. Pra gente ir pro episódio de hoje, você já sabe, deixa aqui o seu comentário do que você tá achando da Gameplay. O seu like também conta bastante pra mim. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E é isso. Vamos pro vídeo de hoje? Então, gente, estou aqui com a Ailin. E elas estão... Ailin e a Lin, né? Elas estão aqui no quarto conversando, né, no último episódio a gente foi lá pro Bubble Tea. E aí eu trouxe elas de volta aqui pra casa. E como esse povo, ele não dorme, né, eles não dormem muito bem, eu também andei pesquisando algumas coisas em relação aos vampiros. Se eles não usam, aparentemente, os poderes vampíricos, isso daqui, né, que é a energia, ela não vai ser consumida. Então, por isso que a Ailin também nem dorme muito, né? E sem contar, né, os pesadelos que ela tem, então tudo isso. Também tá linkado com a questão, né, que eu falei pra vocês aí dos traços, dela ter o sangue lupino, a linhagem aqui vampírica, enfim, toda essa questão. Nós também temos uma... Ai, um traço especialmente feito pra nós. Eu quero agradecer ao Kaique e ao Léo, porque juntos nós três construímos aí dois tipos de traços para os híbridos. Então, eu tenho aqui híbrida pura. A Ailin é uma híbrida pura. Traço de personalidade. E juntamente com isso, gente, tem três bafezinhos. Híbrida pura. Como híbrida pura, a Ailin possui uma força e o aumento de seus poderes maiores... Maior, né, que os híbridos comuns. Sentindo-se invencível. De traço de híbrida pura. A Ailin sente-se invencível. Nada e ninguém pode pará-la. E aqui o terceiro, né, sangue original de linhagem pura. A Ailin possui o sangue original e só faz ser única e extremamente poderosa. Então, eu, o Kaique e o Léo, nós criamos aí esses traços. E eu tô muito feliz porque... Nossa, ficou incrível. E eu quero agradecer especialmente a eles. Quero agradecer vocês também, porque sem vocês essa gameplay também não estaria rolando. Então, é isso. Aos poucos, a gente vai deixando aí com mais personalidade, né? E eu fico muito feliz por isso. Então, eu precisava mostrar isso daqui pra vocês, né? E aqui, gente, adicionou algumas coisas muito impopular por conta do Slice of Life. E, enfim, coletivo dos artistas também, que é um grupo social formado por sims com mentalidade artística que apreciam, acima de tudo, o processo criativo e as saídas dramáticas. A gente sabe que a Ailin, ela é bem aí pro lado das artes, né? E muito impopular é a questão, né, dela ser aí introvertida e tudo isso. Então, tá, gente. Trouxe elas pra casa. Já são cinco e pouco. Dando aí todos os detalhes pra vocês. Mas vocês repararam também, né? Eu vou despausar aqui. Vocês repararam também que o Seth e a Amren já não estão aqui. Por quê? Porque percebemos, né, que o Seth, ele estava ficando incontrolável. Ou seja, quem estava atacando o pessoal aí, né, na rua, em tudo quanto é lugar, transformando as pessoas, era o Seth. A gente já tinha uma desconfiança aí, mas concluímos que é. E, gente, pelo fato do Seth, né, ser aí o... Pera, vou continuar aqui o raciocínio, tá? Antes da gente despausar, porque é muita coisa acontecendo. Por isso que eu pauso. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. A Aileen é filho do Seth, certo? Seth é filho do Gregor. E o que acontece, gente? O Gregor, como vocês sabem, né, ele ficou aí preso nessa maldição incontrolável por muito tempo. Então, até o Seth conseguir encontrar uma forma de libertar o pai dele, sem ele nem mesmo saber, né, ele conseguiu isso. O Gregor vivia aí louco e transformando todo mundo e mordendo todo mundo. E por isso que ele também até transformou o Seth, né? Então, pelo fato deles terem, né, o sangue compartilhado, o Seth parece ter sido afetado agora por essa maldição. E a gente sabe que temos, né, bruxos na gameplay. A gente só não sabe quem foi o responsável ainda, vocês já têm uma ideia. Porque, lembra que eu falei pra vocês que quando o Gregor foi liberto, o Vlad, né, tinha ali um conhecimento com magia e tal. Tinha pessoas próximas a ele, um comparsa. Enfim, a gente já conseguiu aí descobrir algumas coisas. Deixei aí os sinais pra vocês. Então, basicamente, ao libertar a maldição do Gregor, parece que ela foi passada para o Seth. E se isso não for, né, resolvido, tem a chance de passar pra Elin. Então, vocês já viram, né, nos sinais aí, ela transformou o Kalian também. Basicamente, se não tomar cuidado, os, né, os dois aqui que estão sendo afetados podem ficar loucos como o Gregor é. Então, o Seth, ele já tá em um estado avançado, por isso que ele e a Abri foram pra casa do Gregor pra tentar procurar uma solução. Juntamente com o pessoal lá. Mas eles estão lá em Avelândia do Norte, onde o Gregor tá morando. E também onde o Lycus e a Lia estão morando. Então, vocês lembram, né, de todo o relé de lua de sangue. Se você não assistiu, vai lá ver, porque aí você vai entender, tá bom? Então, eles foram pra lá pra ver se conseguem arranjar uma solução. E é isso, gente. Vamos despausar. Eu tive um inscrito aqui no canal que ela comentou sobre as paredes. E o que acontece? Eu gosto de deixar as paredes assim. Tem certos lugares que deixa a parede, né, cheia pra conseguir ver a casa melhor e os cômodos, né? Porque, olha só, normalmente eu jogo com a metade das paredes. Mas aqui, olha o jeito que fica. E sem parede, gente, eu odeio, porque parece que não tem casa. É tudo um só. Eu sei, não pode fazer nenhum sentido pra vocês, mas pra mim faz. Então, eu prefiro olhar de cima aqui. Não tem importância. A gente ajusta aqui, mas é isso, tá bom? É, já começamos a gameplay daquele modelo, né? Cada episódio tá sendo uma pessoa sendo atacada. É isso? Agora foi a vez do que a Lia atacou alguém? Agora pronto. Será que se ele morder a Lin, pelo fato de ele ser híbrido, ele passa? Não. Já vou responder aqui pra vocês. Não passa, porque só a Elin tem esse poder de transformar outros híbridos dessa forma, como ela fez com a Lia. Tá bom? Mas, gente, isso tá ficando louco? Será que o Kalia, pelo fato de ele ter sido transformado pela Elin, ele também tem risco de ficar louco por conta dessa união, né? Do sangue também, dessa questão toda do Grego, passado pelo Sete, passado pela Ilin e agora. Vamos ter que prestar atenção nisso, viu? Eita, ela caiu desfalecida. Ele vai se transformar. É isso? Ai, meu Deus. Ele vai se transformar. Se transformou. Pronto. Não é nem lua cheia ainda. Nossa, mas ele é lindo, né, gente? Ai, eu acho ele lindo. Tá, aqui o pessoal tá calminho, né, conversando. E eu percebi uma coisa, gente. Tá tendo um bug aí em relação à raiva entre eles, né? Então, eu acho, eu desconfio que a Elin e o Kaos não deram certo de forma nenhuma, né? Sem motivo por causa disso. Eu percebi jogando aí um pouco também que os Sims estão ficando bem agressivos, sem traços, sem motivos, sem inimizade. Então, é isso. Eu vou ver o que eu faço com isso, porque acaba que não foi real, né? Roupa desprezada de receber crítica pelo traje. Será que ela recebeu do Lika? De reclamar sobre o dever de casa. Não é demais termos dever de casa o dia todo, todos os dias, né? É estressante, chato e persuadou. Inclusive, depois que a gente terminamos ali o episódio, ela concluiu a tarefa de casa. Eu saí também do emprego, gente, dela, porque não tava fazendo sentido nenhum, né? Ela tava fazendo as coisas e não tava contando. Eu vou ver o que eu faço em relação a isso. Quem tá chegando aqui? Quem tá chegando aqui? Quem é essa pessoa? É o Lika. Não. Calia, meu Deus. Ué, eu não entendi nada. Não entendi. Então, gente, quero mostrar aqui pra vocês que hoje vai ser um dia especial. Halloween, tá? E a gente vai fazer uma festa aí de Halloween. Vou tentar fazer alguma coisa aí com eles. A gente vai ir pra um local que eu tinha criado, inicialmente, pra gameplay. Que é bem jovial, bem interessante. Eu não sei se vai ter decorações de Halloween. Mas as fantasias eu, pelo menos, eu coloquei neles. A Ilin é impopular. Isso pode ser catastrófico para a vida social dela, né? Ou pode não ter influência alguma, dependendo de como os amigos delas se sentem por serem populares. Esse daqui eu acho em relação ao mod de adolescente. Ou é um desses daqui? Deixa eu ver. Não, não achei. Deixa eu clicar em alguém. Nele não tem como, né? Então, eu vou clicar aqui rapidinho no Lika. Vamos ver aqui. É a verdadeira vida do adolescente ou é histórias e atividades para adolescentes? Gente, eu achei isso aqui bem interessante. Mas, basicamente, eu ainda não testei a fundo. Vou fazer aqui com vocês durante a gameplay, tá? Mas, então, o que eu quero fazer agora? Porque ainda tá de manhã. Deixa eu ver. O Aidan tava aqui perto. Eu quero treinar com ela, né? Como eu falei pra vocês, eu quero arranjar aí uma forma dela crescer. nas habilidades de vampiro. Inclusive, eu acabei tirando os poderes. Lembram que eu mostrei pra vocês? Tinha muito poder e eu acho que é interessante. Por exemplo, vamos imaginar que aqueles poderes eram níveis de conhecimento. A gente usou aí pra ter esses. E aí, a partir de agora, a gente vai ter que batalhar pra ter os próximos, tá bom? Eu acho que vai ficar mais emocionante. Deixa eu ver onde que tá aqui o Aidan. Ele tá aqui. Então, eu queria treinar com ele. Treino de luta vampírica. Vamos lá. Vamos ver se vai. A Lynn desmaiada, né? Eu acho que a gente já pode batalhar pra ter os pontos de vampiro. Pra que, assim, a gente pegue aquele que tem aí a fumaça. Ou então, a corrida rápida, né? Igual da Amity. Se transformar em um mocego é a cara do Vlad, né? Ué. Ah, é. Porque eu esqueci. Ela não tem a pele pálida igual eles. Igual os vampiros comuns. Vamos lá, gente. Vai ser histórico isso. Opa. Ai, meu Deus. Que bom. Eu não sei porquê, mas inicialmente, nos primeiros episódios, eu não tava conseguindo colocar. Eu acho que tinha dado algum bug. Mas aí eu consegui resolver e agora foi. Olha só. Que poder, hein, minha filha? Que poder. Gente. Muito bem. Muito bem. Vou usar aqui o Eida. Mesmo que eles não gostem. Vamos fofocar aqui sobre um colega. Não. Se bem que isso não tem a cara do Eida, né? Fofocar isso daqui não vai muito, não. Então, vamos tentar melhorar aqui as questões dos vampiros, né? Porque ela não tem mais ninguém. A Amren foi pra longe e mesmo assim a Amren era adulta, né? Então, não tinha muito aí a possibilidade delas treinarem junto e tal. Então, eu vou colocar aqui várias interações pra ver se a gente consegue alguma coisa legal com esses pontos. Exibir poderes. Bem, Kim. Se bem que tá vazio, né? Como assim? A Elin tem um crush enorme em Eida. Para, né? Para. Tá zoando com a minha cara? Oxi. Ele é seu primo? Vai, mostra aí. Exibir os poderes. A Elin tá desfalecendo, né? Coitada. E foi fazer a atividade. Olha essa música, gente. Tá, acabou? É isso? Eu nem vi. O outro aqui morrendo de raiva. Não, não vai conversar com a Elin, não. Eu quero que você treine, minha filha. Eu vou tentar fazer ela também ler alguns livros de vampiros, tá, gente? Porque eu acho que vai ser legal. Esse negócio aí de crush, eu não entendi. Não faz sentido nenhum, porque eles são primos. Deixa eu ver se tá aqui. Não é possível. Crush. Ai, meu Deus. Eles são primos. Gente, eu vou tirar isso daqui, tá? Eu vou tirar, porque não faz efeito nenhum. Sentido, né? Lica de máscara, vocês viram? De máscara facial. Uai, aí ele foi embora, simplesmente. É isso, né? The Bugs. É o jogo. Sinceramente, The Bugs. Deixa eu reiniciar ela aqui. Vou colocar ela pra conversar, então, com a Elin. Vamos usar os mods legais, né? Que eles estão aqui pra isso. Falar sobre relacionamentos. As duas fazendo atividade. Que gracinha. Fazer trabalhos extras. Que bom que elas vieram pra cá. Então, bom que elas saiam um pouco de casa, né? Tá, não teve nada em relação aí ao mod. Vamos ver aqui se tem outras coisas. Histórias pra adolescentes. Vamos ver aqui. Organize uma festa de pijama. Fale sobre o crush. Vamos tentar de novo. Falar sobre relacionamentos. Vamos ver se vai, né? Vai. Agora foi, né? Ai, que bom. E agora? Não teve nada? Eu tô percebendo que tem vários mods que não tem um balão. É tão legal quando tem um balãozinho, né? De resposta. Gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui no parquezinho. Vou fazer alguma coisa aqui. Porque, afinal, a gente nem veio aqui antes, né? Vamos pedir uma bebida. Leite manga. Leite não sei o que. Matcha e morango. Vamos pedir esse. Gente, e juntamente com os meninos, eu vou ver, né? Quando eu falo meninos, é o Kaique e o Léo. Eu vou ver com eles a respeito da profissão. Porque eu quero algo bem legal pra ela fazer depois da escola. Eu acho que aquele lá, além de ter bugado, né? Não deu muito certo. Então, vamos tentar fazer isso. E é isso. Quando os pais estão fora, né? A Aileen, mesmo que ela seja bem responsável, eu acho que ela vai se sentir um pouco mais livre. Vamos ver aí. Colocar ela pra vir aqui. Dar uma volta com... Vamos com a Aileen. Vamos com a Aileen, então. A Aileen, tá chovendo. Mas é verão, gente. Chuva de verão. Ela queria fazer xixi. No meio da chuva. É, gente. Tá bem bugado o jogo, viu? Muito bugado. Tá triste. Com vocês também, tá assim? Ó. Viu? O que que eu falei? O que que eu falei? Eu falei que você ia pegar um raio. Tá vendo, gente? A tingira pro raio. Super carregada. A Aileen está crepitando com a energia elétrica. Que legal, gente. Muito interessante. Nossa, velho. É sério isso? Ah, não. Ah, não, gente. Como que faz? Ela deixa ainda o livro aqui? Eu só queria que ela se divertisse. Será que se ela pegar de novo, ela morre? Convidar pra dar uma volta. Vai, vai. Anda logo. Eu sou a aventureira, gente. É, gente. Elas não vão. Elas não vão. E eu vou desistir. Vou vir aqui logo pegar aqui. Não tem nem como pegar, mas... Vamos viajar, então. Eu vou colocar elas pra irem lá na cafeteria, então. Pra elas fazerem alguma coisa. Olha o estado delas. Pra elas aproveitarem um pouco. Chegamos aqui na cafeteria, né? Cafeteria. A biblioteca. Enfim. Como vocês sabem. É tudo em um só. E eu também, gente. Tô tendo problema com o Fashion Authority. Ele não tá mais permitido pra mim. É triste, viu? Então, vai ficar, sim, tudo mal vestido. Mas, vamos lá. Vim pra cá em conjunto. Só pra avisar vocês mesmo. Por que que ela não vai no banheiro, gente? Vai no banheiro. Então, vou aproveitar que eu tô aqui. E eu vou comprar aqui um monte de livro. Encomendar. Deixa eu ver o que que tem aqui. Eu acho que é aqui, né, gente? Comprar livros. Vamos lá. Ai, gente. Não é aqui, né? Segredos oblíquos. É verdade. Comprar volume. Vamos lá. Vamos colocar aí. O bom é que a gente vai começar do 1, né? Então, acho que vai ser interessante aí pra vocês acompanharem. Me falam aqui nos comentários se vocês já jogaram com ocultos. Quais ocultos que vocês jogaram. Eu joguei com os lobisomens, né? Em lua de sangue. A gente tá jogando aqui com diversos ocultos. Mas eu falo assim, no sentido de pegar passo a passo, sabe? O que que foi isso? E já joguei com os vampiros também. No off. Ai, por isso que eu achei interessante a gente dar aí uma mudança. Por que que não tá indo? A gente dá uma mudança nas necessidades. Porque a gente pode ter pelo menos aí uma experiência, né? Com eles. Pronto. Vamos lá. Oxe, ela já guardou o livro. Por quê? Leia. A Eileen já aprendeu tudo o que podia com esse livro. Se ela quiser continuar a sua pesquisa. Mas ela não aprendeu nada. Como assim? Será que ela é tão poderosa assim já? Poxa. Vamos ver então com o volume 2, né? Se vai. Eu trouxe as meninas pra cá, mas eu não vou ficar controlando elas não, tá, gente? Vou deixar aí elas fazerem o que quiserem. Eu acho que a Eileen foi até embora. E eu espero muito, muito de verdade que essa chuvarada passe, viu? Porque sem condições. Pra ter uma festa de fantasia, sim. Não, onde você vai? Onde você vai? Ah, tá. Tá bom. Olha, gente. Se eu deixar as paredes assim, olha o jeito que fica. Eu não acho que fica muito legal em certas construções. Ó, pelo menos a gente tá tendo aí uma evolução com o 2, né? Pelo menos tá tendo aí alguma coisa. Descobri o social novo. A Eileen aprendeu muito sobre vampiros e agora pode compartilhar o conhecimento vampírico com outros sims. Gente, eu acho que é porque tem algum favorecimento, não sei, pelas coisas que ela tem, os traços e tal. Que normalmente quando você pega um vampiro ali do zero, ele é transformado por alguém. E você começa aí o seu tempo vampírico, né? Com essa pessoa. Com esse sim. É, gente. Eu acho que... Os humanos estão lascados. Dois novis homens aqui. Eles já sabem, né? Dos ocultos. A Eileen leu que observaram alguns vampiros se transformando em mocegos. Sim, né? Viu uma foto aí do Vlad. Eu acho que essa daqui, gente, é a Zoe. Eu soube que você fez amizagem com o Kalia Volkov. Olha o Nix aqui. Nix, a Zoe. O Cassian estava aqui também. Aqui o Cassian. Agora eu quero ver qual vai ser a loucura aí, né? Desses seres ocultos se manifestarem dessa forma perto dos outros. E aí, Nix fofoqueiro? Vamos falar aí com ele. Como teve aquele rolê lá do save, né, gente? A gente perdeu muito relacionamento aí. Mas com esse pessoal eu acho que não tem muito problema, não. Uma boa leitura de ser introvertido. Boas notícias. A Eileen encontra paz lendo livros. Que legal. Olha, gente. Ela está se sentindo super bem. Muito concentrada. Então eu vou usar isso a favor. Será que ela já terminou de ler o dois? Enquanto isso, eu vou vir aqui, então. Comprar volumes vampíricos. O três ainda não foi disponibilizado. Ó, descobriu receitas de fruta de plasma. A Eileen descobriu algumas receitas interessantes com a fruta de plasma. Ela agora pode preparar salada de fruta de plasma e bebida de plasma. Jani. Ela está lendo na chuva, gente. Como que eu faço com um ser desse? Como? Olha. Temos mais uma coisa aqui que eu não tinha visto. A Eileen descobriu que alguns ingredientes especiais podem ser usados em receitas específicas para vampiros. Agora ela pode comprar sementes de fruta de plasma acônito e dar armadilha de mosquitos de Shisham. Shisham, eu acho, né? Bem, eu vou tentar tirar ela daqui porque senão não vai dar muito certo. Novo nível. Eu atingi o nível 10 já. Que que é isso? A Eileen já leu todas as informações contidas nesse livro. Se ela quiser continuar sua pesquisa, precisará comprar a enciclopédia vampírica. Vampírica, volume 3, usando o computador e na sessão de vampiros. É, como eu falei, eu acho que tem aí um certo avanço tão rápido porque ela deve ter algum traço de... Alguma coisa aí de aprendiz, rápida, alguma coisa assim. É de o vampiresco. Morrendo de vontade de ler mais sobre vampiros. Olha só. Então, vamos comprar aqui o 3. Vamos comprar o 3. E é isso. Vou comprar o 3 porque quando a mãe dela voltar, ela já vai ter lido todos os vampiros. Ou todos os vampiros, todos os livros. Deixa eu ver se as meninas foram embora. Ah, ela tá aqui conversando com o Kassian, mas a Eileen foi embora. Ai, gente, eu gostei tanto de criar essa biblioteca. Olha essa vibe. Realmente, ela não se deu bem com o Nyx. Eu agora não sei se quando os Sims não se dão bem, se é bui do jogo, né? Porque tá tendo isso. Ou se é de verdade. Fica um pouco difícil saber, né? Eita, tá rápido aqui. Deixa eu botar aqui a câmera nela. A Eileen descobriu que um vampiro pode reverter os efeitos da luz solar usando uma poção. Agora ela pode preparar o coquetel de reversão solar no bar. O que ela tá descobrindo em primeira mão, tipo, é ela procurando, né, mais informações. Porque, na verdade, a mãe dela já tinha passado aí pra ela. Tanto que ela tem aí a questão, né, do sol, assim como os outros. Porque, imagina, eles são muitos antigos. Vieram aí da linhagem do Vlad e não ter essa questão, né? Segredos vampiros. Vamos ver se tem mais aqui? Vamos lá conversando com a Liana de longe. Gente, a gente tem que subir essa amizade aqui. Porque senão pode, né? Tentar ajudar relacionamento ruim. Vamos tentar. Vamos tentar aí, já que ela tá se dando bem com o Carlinho, né? Enquanto isso, eu vou ver o que tem mais aqui. Procurar informações sobre vampiros. Vou colocar isso daqui pra ver também. Será que foi? Ai, gente, eu não curto muito, não, esses famosos, viu? Que onde eles chegam é isso. Ó, pelo menos a chuva, né? Deu uma tranquilizada. Tá bem melhor. Ela tá aqui, ó, temperamente lobicinha. Ninguém me entende. Ninguém sabe pelo que passo como lobicinha. Às vezes acho que não pertenço a lugar nenhum. Nossa, que triste. Que triste, meu Deus. É quase o mesmo sentimento do... Do caos, né? Vou continuar aí, colocar ela pra continuar a escrever o livro. Porque afinal, ela é bem dessa vibe. Eu acho que a gente conseguiu aí um grande avanço com os... Com os de vampiro, né? E aqui, gente, isso daqui tá uma palhaçada, viu? Porque eu queria muito que tivesse colocado aqui, né? A gente chegou até a fazer, mas não foi. Então, vamos ver como que vai rolar. Porque eu até pensei em trocar conhecimento pra colocar aí... Mestra vampira. Mas eu acho que mestra vampira seria uma coisa muito... Não sei. Queria que fosse algo mais... Sabe? Bem, eu vou ver como que vai ser o desenrolado disso aqui. Porque eu queria muito completar uma aspiração de adolescente, né? Como a gente fez aí no Lua de Sangue. A gente completou uma aspiração do pacote lobicinho. Mas eu não sei. Eu acho que não vai dar muito bom, não. Desse jeito, você não vai terminar de escrever nunca. Ah, sabe o que a gente pode fazer? A gente também pode treinar aí com a Liana, né? E eu tava vendo, gente, os outros episódios. Eu percebi que eu confundo o nome de todo mundo. Chegou ela! A Ofélia apareceu! A Ofélia apareceu! Vamos conversar aí com ela. Eu acho que ela tá trazendo notícias lá de Glimmer Rook, né? Ai, concluiu ali. Porque ela conheceu uma bruxa. Pergunte sobre o reino mágico. Olha onde que elas conversam. Vamos conversar com a Ofélia. Vamos ver aí o que que tá rolando por lá. E vamos ver se a gente descobre alguma coisa, né? A respeito do Gregor, do Sete, do que tá acontecendo. Então, gente. Basicamente, a Ofélia e o irmão dela, né? Eles são lá de Glimmer Rook. E eles são os feiticeiros aí mais poderosos, responsáveis pelos outros feiticeiros. E o que acontece? A Dina e o Callanhan também eram de lá. E os dois, né? Tinham aí... Era como se fosse assim, ó. Temos de um lado a Ofélia e o irmão dela, né? E temos de outro lado a Dina e o Callanhan. Esses dois casais, entre aspas, porque a Ofélia e o irmão dela... É um casal de irmãos, né? Vocês entenderam. Mas esses dois, né? De cada lado, eles estavam aí em uma disputa pra ver quem que ficaria responsável pelos feiticeiros. A Dina não se importava muito se ela fosse tudo bem, se ela não fosse tudo bem também. Mas o Callanhan subiu pra cabeça. Então, ele ficou muito possessivo, muito descontrolado. Porque ele realmente sempre quis estar no poder. E aí, a Dina, inclusive, votou a favor dos irmãos pra eles serem os responsáveis. Porque pra ela, ela queria ir em busca da filha dela que um dia ela teve que entregar pra adoção. Então, tem toda essa historinha aí por trás, tá? Só pra atualizar vocês. E agora, eu estou muito feliz, né? Que ela apareceu, na verdade. Pra trazer aí essas notícias. Então, gente, eu não sei mais o que a gente pode fazer aqui em relação aos vampiros. Então, vamos aqui, ó. Espalhar boatos com o colega de quase. Sobre... Vamos espalhar um boato. Não, não. É maldoso. Não vamos, então, não. Não vamos, então, não. Vamos pra um outro lugar aqui. Eu vou sair com elas. Vou pra outro lugar, porque aqui tá muito movimentado. Chegamos aqui no local da festa. Gente, os planos mudaram todos. Tive que fazer várias coisas aqui. Acabou que o Kiyoshi convidou todos nós para uma festa de Halloween. Então, o lugar que eu tinha falado pra vocês que eu tinha construído e tal, que a gente ia lá, vai ficar pra próxima. Mas, preciso mostrar aqui pra vocês, né? Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. Essa é a Lynn, né? O Kalinha. Estão todos fantasiados do caos também. A Liana. A Lissa. O Aidan. E o Lika. Então, todos eles eu fiz aí uma fantasia especial, né? Eu espero que eles fiquem com elas. Mas, era só pra mostrar pra vocês mesmo. Já pegou fogo aqui no local. Enfim, várias coisas. Já aconteceu um monte de coisa aqui. Mas, enfim, vamos fazer a festa valer a pena, né? Espero que o pessoal fique aqui, viu? Eu espero, porque acabou que foi o Kiyoshi que convidou. Então, eu vou colocar aqui. Não tem como. Não acredito que não tem como, gente. Agora ficou bonito, né? Que aí se esse pessoal foi embora? Ah, Neninha, sério? Olha, gente, como que faz? Eu não consegui fazer pra Elin chamar o pessoal. Então, não sei. Essa música aqui tá tocando e não tá tocando pra ninguém. Vou contratar aí, por ela mesma. Gente, o pessoal foi embora. Ai, só falta ele sugar o sangue dela. Vamos dar boa noite. Eu vou convocar os que foram embora de novo. Porque, como não tem como, né? Nossa, esse coisa aqui é irritante, né? Ai, aumentou, tá vendo, gente? Poxa, que triste. Ah, ele tá aqui, então. Acho que só o... O Lickham que não tá, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele tá. Ele não foi embora, não. Ai, eles ficaram muito lindos, viu? Eles fazem as tarefinhas. Enfim, gente, não deu pra chamar muito adolescente, porque alguns deles, né, ali da escola não curtem, não curtiram, né? Essa novidade aí. Gente do céu, olha aqui, ele fazendo tarefa. Esses adolescentes, é tudo nerd. Só pode, viu? Vou colocar ela aqui, ó, pra dançar em conjunto. Vamos colocar ela pra dançar em conjunto aí. Dançar juntos, bora lá. Gente, eu comprei esse coisinha, né, de Halloween assombroso, só pra fazer esse episódio pra vocês, viu? Então valorizem, por favor. Aí, ele já trocou de fantasia. Que chato. Nossa, é pra você ficar com a roupa. Olha o tamanho da roupa, gente. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu vou botar só mais dessa vez. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a autonomia deles. Pera aí. Se bem que se eu tirar a autonomia, será que vai... Ai, meu Deus, agora eu fiquei em dúvida. Se vai afetar todo mundo, né? Se ninguém vai ter autonomia pra nada. Ai, agora eu fiquei triste. Ah, eu vou deixar, gente. Bem, vocês viram aí, pelo menos no início, né? Como que ficou as fantasias que eu quis fazer, né? Então tá valendo. Olha só. Pô, vou dançar e indo. Que que é isso? Vamos vir aqui fazer essas coisas? Que eu, como é novo, né? Comprei agora, eu não sei muito bem como que é. Esculpir abóbora. Sorridente gato fantasma. Uma assustada, vesga. Vamos colocar... Não, que trem feio. Vamos escupir aí uma sorridente. Vou colocar essa daqui. E o quiosho tá de ninja, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu achei muito bonitinha as fantasias também que veio. É bem bonitinha. Claro que não se compara, né? Com... Dos criadores de conteúdo, mas é bem bonitinha. Ó, ela aumentou o nível 2 de dança. E, pois é, gente. Como eu tinha falado pra vocês, né? É... Eu não vou levar muito em conta isso daqui que aconteceu, não. Porque vocês viram que eles nem... Tipo, ela só cumprimentou ele e já deu aquele tanto de negativo. Ó, batendo papo com Linda e Ana, Aidan e Lisa. Vamos ver aí. Cadê o funcionário ali do Bauer? Vamos contratar aí também um... Que o quiosho chama e a gente paga. Música ruim, hein? Deia trocar de música. A senhora aqui, que era pra estar fazendo as comidas. Tá, vou colocar aqui ela pra interagir um pouco com as meninas. Antes de ir lá e escupir a abóbora. Mudei de ideia. Então, vamos aqui discutir técnicas de dança. Eu acho que vai ser tipo a noite que eles vão tentar se divertir, né? Tentar ser o mais normal possível. Porque imagina pros adolescentes ter esse tanto de coisa, né? Pra ser resolvida. Compartilhar ideias. Ah, ela sentou. E pra onde vocês vão tem livro, né? Caderno aí de... No ensino médio. Meu Deus. Deixa eu ver aqui a bebida dela. É, ela vai ter que dar uma bebida aí. Porque senão vai que, né? Acontece aí alguma coisa. Um fantasma. Um fantasma. O que ela tá morrendo de medo? Do fantasma, será? Eu vou aproveitar que a gente tá na festa. Eu vou tentar fazer as interações diferentes. Vamos vir aqui conversar com a Alissa. Deixa eu ver. Escutar a natureza frágil. Perguntar qual é o problema da Alissa. Vamos falar aí. Qual é o seu problema? Aterrorizada. Você não precisava perguntar. Pode se dizer... Pode se dizer que eu estou com um pouco de mágoa. Nossa. Então vamos ver aqui, então. Peraí. Cadê aquele negócio dos adolescentes? Aqui. Compartilhar suas histórias de desgosto. Vamos ver aí. Gente, a abóbora tá mexendo. Acabou que a amizade delas tá descendo. A Elin sempre se sentiu confiante com a sua crença no sobrenatural. Mas vê aquele fantasma de alguma forma acorvador. Ver é acreditar. Ver é acreditar. E agora a Elin não consegue parar de pensar que pode haver fantasmas por todos os lados. Sempre observando e pronto para saltar e assustá-la a qualquer momento. Engraçado. Uma híbrida com medo. Tá, vamos dançar aqui então um pouco? Vamos dançar aqui. Deixa eu ver. Dançar em conjunto. Dança de casamento. Dança em grupo. Um, dois, três. Ai, já passou de duas horas da manhã, né? Acabou o feriado. Poxa, ninguém tá vindo pra cá, né? Só o fantasma fazendo bolo. Gente, vamos tentar interagir com o caos? Vamos ver se dá alguma boa aí? Pera, 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 pera. Não vai embora, não. Não vai embora, não. Espera. Vamos ver aqui. Travessura? Não. Engraçado, né? Melhor a gente apostar em engraçado. Pra ver se melhora alguma coisa. Engraçado. Contar piadas sobre Lobisins. Vamos ver aí. Espero que ele não vá embora. Ela tá histérica, gente. Ai! Vamos ver aí se melhora. Cadê? Engraçada. Contar piadas sobre Lobisins já foi. Fazer trocadilho vampiro. Vampirico. Olha. Gente, vamos ver aqui. Acenei pra caos. Apreciei caos. Vamos ver aí. Porque ele é muito bonito. Você já ouviu a nova música do DJ Draculão? As Vampira Pira. Ele sentou aqui na frente dela, gente. Então tá, vamos continuar. Contar piada de novo. Não, não, não. Não sai, não. Não sai, não, meu filho. Pera. Pera, gente. Que eu não vou aceitar isso. Você não vai embora. Volta aqui. Ajudar a melhorar relacionamento ruim. Nossa, tanta gente. Ele tem relacionamento ruim. Com Carlinha. Ele tem problema com Carlinha. A gente já sabe. Mas com o Lika e com ele, ele tem problema com todo mundo, né? Ai, ai. Ou será que é o pessoal também? Porque, tipo assim, não dá pra saber, né? De quem que é quem. Só clicando mesmo. Eu não vou mais em isso daqui, tipo, amigável, sabe? Cadê? Eu tava indo em amigável. Porque vocês viram, né? Que deu aquele bug lá. Só de fazer uma coisa. Pronto. Dar presente engraçado. Contar a história engraçada. Vamos cortar a história aí. Vamos ver aí. A missão é diminuir esse negócio. Vamos ver aí. Fazer a imitação. O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? A Elin está passando por uma fase. Ela começou a ser maldosa com outros sims. Como assim? Não aceito isso, não. Alarmada com o fantasma. Entrar em contato com o sobrenatural. A medontra. A medronta até as almas mais valentes. Temor iminente. Assustada. Ai, gente. Tá engraçado isso, viu? Deixa eu ver aqui se acrescentar alguma coisa. Palhaço da turma. Sempre traz as piadas e as travessuras e gosta de se divertir acima de tudo. Maldosa? Essa sim está ansiosa por uma chance de ser maldosa com outros sims. Eu vou tentar fazer... Gente, olha o tanto de medo que ela tem. Meu Deus. Eu vou tentar fazer ela ser boa com o caos. Vamos ver se dá certo. Ai. Pelo menos com o Aidan resolveu, né? A cena ir para a caos. É, eu falei que eu não ia vir aqui. Então, vamos lá. Contar piadas sobre o Lucie. Fazer uma imitação. Vamos ver aí. Bem, eles estão conversando normal, né? Eu vou ficar atenta aqui nesse negócio. Ah, que legal. Ela ficou histérica. Ah, que bom. Passou. A verdadeira vida do adolescente. Vamos ver esse aqui do... Desse mod. Porque eu vou pausar, gente. Vai que acontece alguma coisa. Compartilhar suas histórias de desgosto. Medo das notas. Compartilhar fofocas. Nossa, é muita coisa, né? Falar sobre garotas malvadas, né? Normalmente seria. Organiza uma festa do pijama. Vamos falar sobre tatuagem. É, ele tem tatuagem. Então, vamos falar sobre isso. Será que essa fase é tipo aquela que a gente teve lá na escola? Vocês lembram? Fase de ser rebelde, alguma coisa assim. Olha, gente. Tá dando certo, viu? Vou colocar aqui. Engraçada de novo. Volta aqui. Estar com sorte. Continua com as piadas. Ele foi embora. É isso. Então, vamos ver quem mais tá aqui. Todo mundo foi embora, gente. Poxa. Kiyoshi tá aqui, né? Então, vou só agradecer aqui ao Kiyoshi. Dar presente. O que a gente pode dar pra ele? Dar um vaso não autenticado. Seres viventes. Vou dar esse vaso pra ele. Que a Amelie recebeu. Olha, ela falando sozinha. Nossa, que coisa mais sem graça. Que a festa acaba cedo. Eu já ouvi falar que tem alguns mods, né? Que ajudam nisso pra não ter fim. Vamos ver como é que funciona isso aqui? Eu não sei como que funciona muito bem a questão de invocação ou alguma coisa assim. Pegar uma guloseima. Ah, ela vai pegar pelo menos a guloseima, né? Ela tá com muitos buffzinhos. Você é muito assustada, viu? É isso, né, gente? Então, vamos embora. Até o dono da festa foi. Como assim? Vou colocar ela aí pra casa. Olha, ele tá aqui, gente. Não vamos pra casa, não. Não vamos pra casa, não. Vamos conversar com ele. Ele até mudou aí de roupa já. Perdi pra ver roupa. Outro sim. Vamos ver aqui. Falar sobre outro sim. Vamos falar sobre o Kalian. Vamos ver se a gente vê alguma coisa que aconteceu entre os dois. Oxe, é uma bugação de pega ou não pega. Eu não gosto muito do Kalian. Ah, isso a gente sabe, né? Como você está, vamos ver. Ó, pelo menos eles estão conversando, né, gente? Ah, Nen, aumentou já. Como que pode? Aumentou? Vocês viram isso? Tô fazendo coisa normal. Tipo, amigável aqui e não vai. Então, eu vou só aqui desabafar sobre o incêndio recente. Vamos lá. Vai contar tanto o incêndio que teve no apartamento quanto o incêndio que teve na escola, né? Os incêndios estão perseguindo esse povo. Gente, ele tá paquerador. Vamos ver o que ela acha dele aqui mesmo, que eu até me esqueci. Percebido como muito atraente. Ó, pelo menos isso aqui tá acabando, né? Tá passando. Rancou inflamado. É difícil, viu? Vamos ver se a gente consegue treinar com ele. Vou até pausar porque a gente nunca sabe, né? Exibir poderes. Ah, vou colocar ela pra exibir poderes. Vou colocar ela pra exibir. Pelo menos diminuiu, né? Nossa, mas que chuvarada. Ó! Olha só, gente! Olha só, gente! Que legal! Parecendo um anjinho voando, né? Nossa! Deixa eu ver aqui. Aproveitar pra ver se tem como eles... Se ele tem como eles lutarem, gente. Vamos ver. Lutar amigavelmente, né? Treino de luta. Cadê? Igual a gente fez com o Aiden. Treino de luta vampírica. Vamos ver se vai, gente. E o legal é que eu tô gravando esse vídeo no dia de Halloween da vida real mesmo. Ah, Ninh! Que saco! Por que que tá chovendo assim? Eu vou sair com ela daqui e aí a gente chama ele. Vai ter que ser. Gente, chegamos aqui, voltamos pra casa e a Aileen ainda tá de fantasia. O pessoal já voltou também. A Liana, o Kalia, o Lican, não sei os demais. Ah, o Aiden tá aqui. Só que eu me liguei de uma coisa, gente. Não tem como eu chamar o caos pra cá, porque ele e ela não tem uma coisa boa aí, né? Então, não vai dar. E aí, eu vi o Kalinha aqui solto, né? De boa. O que que eu pensei? Vamos aproveitar e eu vou colocar aqui, ó. Cadê? Onde que coloca pra ver mesmo? Pra falar de outro sim. Queria ver o que que ele fala. Ajudar a melhorar relacionamento ruim. Vamos ver aí. Eu acho que isso ajuda ela também aqui, né? Nessa parte aqui das... Dessas questões da adolescência. Não deu muito certo, não. Será que tem como eles treinarem? Lobisomem. Vamos treino de luta, lobisim. Será que dá alguma coisa? Oh, meu Deus. Eu achei que ia. Nossa. Vamos ver aqui. Dos lobisomens é diferente, né? Não fica ali inamigável. Eles não podem treinar se for do lado de fora. Ah, então vamos exibir poderes pra ele. Vamos usar a parte vampírica, então, e ensinar pra ele, né? Exibir poderes. Ela tá muito treinadora, ela. Ó, não foi. Gente, mas que palhaçada. Eu vou lá de novo, porque eu não vou desistir, sim. Sério. Exibir poderes. Vai. Ah, agora ele saiu de perto dela. Não foi. Ai, gente, que raiva. Ele tá paquerador? O jeito que ele tá falando? Ah, agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. E é isso. Ficamos com o episódio de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Dessa loucura de episódio. Eu acho que deu pra gente fazer muitas coisas. Evoluir muitas as partes aí, né? Do lado vampírico da Eileen. Então, a gente leu. A gente aprendeu um monte de coisas. Mas ensinou também, né? Tanto pros irmãos aí que não se dão bem. Então, eu acho que foi bem legal. E a festa fantasia. Nossa. Sinceramente. Eu achava que seria assim, ó. Vários tempos, né? Muito tempo. Só que aí tem um limite, né? De horário, infelizmente. Mas é isso. A gente tenta fazer mais festinhas aí nos próximos episódios. Quem sabe? E eu quero pedir pra vocês deixarem o seu comentário, tá? Porque esses comentários são os que me motivam a trazer mais episódios aqui pra vocês. São eles que me fizeram não desistir, né? Com esse tanto de problema que tem dado. Então, é muito importante pra mim ter o seu comentário, a sua curtida. E se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aqui, né? O sininho ativado pra você não perder nada dos próximos episódios. Eu vou tentar tá trazendo, né? Dentro aí do planejamento. Mas, fiquem atentos lá na comunidade que sempre eu tô avisando lá quando tem alguma coisa, né? Algum aviso, alguma surpresa. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!